Ah moleque, salve salve rapaziada Mais um videozão do Igor da MTB, tamo junto Já vai se inscrevendo aí, deixando um like Pra ajudar nós É ou não é tio? Tamo fazendo o teste aqui do microfone em Byton Miller Como é que nós fazemos o teste no grau moleque Queria pedir desculpa aí Por tá ao maior tempo postando vídeo Com música Que eu tava sem mic Né rapaziada Então, queria agradecer a todos vocês aí que me assistem Se inscreveu aí no... Ai carai Se inscreve aí no canal Bora tio Todos vocês que curtem meus vídeos Bagulha louco Vai tudo na frente carai Porra bicho, tu tem medo de andar Meu irmão tá passando vergonha aqui Todo mundo fica olhando pra mim Caralho Se olha é porque gostou né moleque Então é isso aí mano A gente é uma família, tá ligado Vamos levar ali até o barulho de bicicleta Desculpa falar pouco aí Desculpa falar pouco aí Salve Salve Aha moleque Vamos voltar aqui na mota leve É família, obrigadão hein mesmo pelo apoio que vocês me dão Sem você Sem você mano, eu não sou nada tio Nada é nada mesmo moleque Tá apressada tio Ah cara ele me abri tudinho agora, cadê ele Ah ele ficou mano Então é isso aí família Compartilha aí O canal crescer, tamo junto Não Cadê esse frango Olha pra aí, todo mundo fica olhando pra mim família Saca Ai carai Tem que ter cuidado, horário de pico Salve 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 também Era mano, apressada Mais ideia cachorro belga Então é isso aí família Queria pedir obrigado a todos vocês aí que se inscreveram Batemos 500 semana passada Então é isso aí, tamo junto Vou voltar aqui Bora tio, bora tio Olha a merda, olha a merda família É nóis caralho, vai Meu Deus do céu mano, o cara puxa todo Deixa ele vir O bagulho é uma chave, tá ligado Soltar a mão Apressada demais tio, tá apressada demais moleque É isso aí família, até o próximo vídeo Valeu mesmo, vocês são seus crivers, mano Até o próximo episódio Fui Tchau, tchau 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 Tchau